Gente, comprei algumas coisas pra transformação da minha sala Pra mesmo O sofá, eu comprei do... Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo Num vídeo de hoje eu vou tá fazendo a transformação na minha sala simples Gastando pouco gente, vou mudar algumas coisas por aqui E vou mostrar tudo pra vocês Então assistam o vídeo até o final pra vocês conferirem como é que vai ficar essa mudança Se vai valer a pena, se vai transformar bastante ou não, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Deixa o like bem no começo do vídeo, compartilha o vídeo e comenta aí o que você acha do vídeo, tá bom? E bora transformar a sala comigo, vamos ver como é que vai ficar Pra começar gente, eu vou começar mostrando aqui como é que tá a sala Tá muito suja, muito bagunçada O chão tá todo cheio de tralho no chão Tem esse sofá no sofá pra dobrar, gente É roupa limpa que tava acumulada aí pra dobrar Eu vou dobrar hoje, vou limpar esse chão Olha como tem tralho nesse chão, gente E eu sujeito, dá um grude nesse chão Vou ter que lavar também Então tem muita coisa pra me fazer E eu vou começar por essa roupa Vou dobrar toda essa roupa aí, tá gente? Vou guardar pra depois eu começar aí Limpar, faxinar E daí eu entrar na parte da decoração, né? A transformação aí na sala Eu creio, tô com fé, que vai ficar bem bonito Então bora lá, gente Vamos lá se motivar comigo Faxinar, se animar Eu espero muito, muito que vocês gostem desse vídeo Assista até o final E não pula os anúncios, tá gente? Por favor, assista os anúncios Que é muito, muito importante Vocês assistirem o anúncio E me ajuda muito Já terminei de dobrar as roupas, gente Agora eu tô tirando as capas do sofá Vou dar uma limpeza nesse sofá também Deixar bem limpinho, bem cheirosinho E o rack, gente Esse rack, eu vivo tirando coisa de cima dele E vive Gente, botando de novo, né? E daí eu tô tirando a poeira Tá cheio de poeira, gente Pensa no lugar que acumula poeira, gente Aqui nessa casa É demais, viu? Daí eu comecei a tirar as tralhas Que tavam aí no rack Que eu joguei aí um vejo, né? Pra dar uma limpeza aí, gente Pra tirar essa poeira Né? Deixar limpinho, né? Pelo menos por um momento Por alguns instantes, né, minha gente? Porque o negócio é sério, viu? Eu não quero dizer nada Oh, if I said what's on my mind Would you stay with me tonight? If I said what's on my mind Would that make you run and hide? Run and hide Run and hide If I said what's on my mind Would that make you run and hide? Would that make you run and hide? Run and hide Run and hide Don't know what to do anymore I'm out of options, nothing's working I'm out of service Come help me now, I'm fucking nervous I'm trying but can't scratch the surface So I'll keep my mouth shut and not listen Afraid I'd lose Oh, if I didn't Can we find what we're missing? A compromise So I'll keep my shoes on and not leaving We're off in ice Winter season Can we find a single reason not to say goodbye? Oh, if I said what's on my mind Would you stay with me tonight? If I said what's on my mind Would that make you run and hide? Run and hide Run and hide If I said what's on my mind Would that make you run and hide? Would that make you run and hide? I got you and your vibes in my mind I can't get them out No matter how hard I try I need you and your heart next to mine Yeah, I'm all about keeping you and I When you're here you spark chemical reactions You're a strike like lightning Got no words I'm just drowning in attraction Only one way to describe it It's electric Can you feel Compring algumas coisas pra transformação da minha sala E eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei Ó, o sofá Eu comprei duas peças, né? Duas da mesma cor, tá gente? Que é pra combinar, tá linda do sofá, gente? Então, eu comprei verde Porque eu achei a cor mais bonita que tinha lá O resto tinha vermelho Outras coisas que eu não achei tão bonitas E pra mesa, gente Eu comprei essa Essa Pulario aqui, ó Ela é de plástico Tá bom? Pra cobrir a minha mesa, tá bom? Eu comprei dessa cor Porque ele também foi a cor mais bonitinha Que eu achei que tinha lá na loja Não era bem a cor que eu queria Eu queria assim, um marrom mais claro Tem esse nome assim, de café Porém, não tinha, gente Então, o que tinha mais parecido com a cor que eu queria era arroz Gente, eu também comprei quatro cadeiras dentro de plástico Pra mim, colocar na mesa, tá bom? Pra murchar É, quatro cadeiras dentro de plástico Às vezes eu comprei quatro por enquanto Porque a mesa fica encostada na parede E daí só fica quatro cadeiras Mas depois eu prefiro comprar mais duas Para completar as sete, tá bom? Porque a minha mesa é que eu ia ficar dele E é isso, gente E bora lá, né? Ver como é que vai ficar na transformação Eu sei o que vai ficar na transformação Agora eu vou mostrar a transformação Do jeito que ficou a minha sala Olha a diferença dessa mesa, gente Foi, ficou bem bonita, gente A mesa com as cadeiras, com essa toalha Aí eu coloquei esse jarrinho, ó Com folha de jamellacuca aqui, ó, gente E deu um charme todo especial aqui nessa mesa, gente Ficou linda, linda Parece outra mesa, não parece? E aí vocês O que vocês acharam, gente? Ficou linda, achei que ficou maravilhosa Amei Aqui tá a Isabel brincando, ó Deixa eu mostrar agora pra vocês o sofá, gente Com essa manta linda, verde, gente Cor da esperança Olha como é que ficou Afastar mais um pouquinho Pra você ver melhor É Olha que ficou lindo, gente O meu sofá Gente, lá tinha uma Onde eu comprei Tinha uma manta dessa Parecida com a cor da toalha da mesa Só que só tinha uma E eu queria que fosse as duas iguais Aí não deu certo Mas eu fiquei apaixonada A Rebeca acabou de acordar, ó Tá aqui no meu colo Aí eu vou fazer o mingau pra ela, gente Ó, moizinha Dá um oi Oi, gente Mas é muito princesa Ontem ela tomou vacina, gente E ela tava com febre Num rádio Já coloquei essa toalhinha, ó Ficou bem arrumadinha Limpei a TV, gente Lembrando que essa TV não funciona Tá aqui só de enfeita Mas só pra ficar assim, ó Bem arrumadinha Aí arrumei aqui Limpei, né Principalmente limpei, gente Departilhei Dei uma organizada, né Tá bem clean agora E eu coloquei aqui A minha Zamiacuca, gente Perto aqui do rack, ó Vê se a minha Zamiacuca Não mexe Ela tá bem bonitinha, ó Bem verdinha Olha como tá linda Linda, linda, linda Ai, minha Zamiacuca Tá muito linda Ai, eu coloquei ela Perto do Daqui do rack Acho que eu vou Mais pra cá um pouquinho Eu acho que aqui Vai ficar melhor Aqui, ó Pronto, gente Ficou Ficou muito bom aqui E essa foi a transformação Da minha sala, gente Vocês gostaram? As minhas já estão aqui Olha lá, Alice A Isabel colocou essa sacola Já no chão Pra juntar As crianças aí, ó Gente E é isso, gente Eu acho que ficou bem boa Gostei bastante Uma transformação simples Mas que fez toda a diferença, né Meus amores Eu super amei Super amei mesmo Principalmente a minha mesa, gente Ah Eu esqueci de falar pra vocês, né Gente Eu comprei essas mesas de plástico Porque a minha mesa Original dessa mesa aqui Já tava tudo quebrado Só tinha Eu acho que era uma Duas só Que não tá quebrada Ai eu comprei essas Pra substituir Tá certo? Depois eu apresento Comprar outra toalha Doutra cor, gente Quando eu encontrar Mas eu também gostei Bastante dessa, ó Acho que ficou linda também Com essas cadeiras brancas Super combinou Ali tá o meu A minha ring light, ó Ali tá a bagunça Das meninas, né Dela brincar Tá tudo organizado Numa caixinha ali atrás E é isso, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado, né Dessa transformação Simples Porém, né Muito Que fez muita Toda a diferença Eu acho, né Na minha opinião Na minha humilde opinião Mas é isso Amores Vocês gostaram do vídeo? Eu espero muito Que sim Vou me despedir aqui de vocês Muito obrigada Por ter assistido, tá bom? E até o próximo vídeo